Juro promover a independência do Brasil, independência ao norte, independência ao norte. Juro promover a independência do Brasil, Juro promover a independência do Brasil, juro promover a independência do Brasil. Brasilia, não se vai, e não se diz, ou ficar a parte ali, ou morrer, e não Brasil, ou ficar a parte ali, e não morrer, e não Brasil. Ou ficar a parte ali, e não morrer, e não Brasil. A CIDADE NO BRASIL